Olá a todos do canal Hot Notícias. Galera, é o seguinte, começando aqui o nosso compiladão de notícias, aonde trazemos várias notícias em um vídeo só. Porém, nesse vídeo, vamos chamar assim, né, de um vídeo dedicado a um assunto que está rolando agora, repercutindo bastante, mas não deixando de ser várias notícias em uma só, né? Porque vamos falar, galera, de Fernanda Souza e Tiaguinho mais uma vez, e a separação desse casal que pegou a todos de surpresa, né? Uma galera inteira pegou de surpresa. E nesse vídeo, olha só quantos assuntos vamos falar em um só. Vamos falar sobre o assunto gravidez. É isso mesmo! O assunto gravidez, Fernanda Souza e Tiaguinho, você vai entender tudo o que está acontecendo agora, então aproveita aí e já se inscreve no canal se você é novo aqui, hein? Se vocês saberem aí das melhores notícias dos famosos, também deixa o seu like. Além disso, galera, não vamos falar só sobre esse assunto. Vamos falar também, em relação a eles dois, né, sobre a pivô, né? Vamos trazer aqui outras informações sobre uma possível pivô da separação, se tem fundamento ou não, tá certo? E vamos também relembrar o que o casal disse, né? Vamos falar aqui o que está sendo divulgado por eles também. Novas informações trazemos sobre Fernanda Souza e Tiaguinho. Então, preparem-se, sentem na cadeira, peguem aquele suquinho da fruta de preferência, que eu sou contra a bebida, não gosto de bebida alcoólica, sinceramente não. Pega um refrigerantezinho, vai, ou de preferência um suco, e vem comigo, porque eu vou esclarecer tudo para vocês agora. Relaxem e escutem. Vamos lá. A apresentadora Fernanda Souza, com idade de 35 anos, deixou os fãs surpresos ao assumir que ela e o cantor Tiaguinho, com quem já estava casada há mais de 4 anos, estavam se separando. Isso. Nós colocamos, inclusive, no último vídeo falando sobre isso tudo aí, né? Os dois já assumiram publicamente que o relacionamento que eles tiveram um dia chegou ao fim. Porém, há alguns detalhes sobre a separação dos dois. Como sou a ser divulgado na internet. Como o fato de que Tiaguinho teria supostamente traído Fernanda, né? Sabemos que os assuntos envolvendo famosos ganham força rapidamente, principalmente coisas negativas. Então, não demorou para que o nome do ex-casal começasse a ser envolvido em polêmicas. Além dos boatos de uma suposta traição, é bem interessante ressaltar o seguinte, galera. Há boatos no ar, mas não confirmação, ok? Também surgiram outros dizendo que a atriz estaria esperando um filho. É, isso mesmo, galera. São informações novas que trazemos aqui para vocês sobre essas especulações. E vocês vão saber um pouco mais. Um ano antes de anunciarem o fim do casamento, em 2018, Fernanda Souza chegou a dizer que já tinha escolhido até o nome de sua futura filha com Tiaguinho. Em um episódio do seu programa Vai Fernandinha, ela disse ao cantor Michel Teló que o nome que eu gostaria de dar à sua filha, né? Muito curioso, Michel Teló perguntou qual seria o nome do seu futuro bebê. Aí, eu acho que Maria, mas eu não sei ainda, disse Fernanda na época. Vai lembrar que Fernanda Souza revelou que em 2019 seria um ano sabático para ela e isso só fez com que os boatos de uma futura gravidez ficassem mais fortes. Porém, esse plano, ao que parece, ainda não se concretizou. É, galera. Então, respondendo lá a pergunta do título sobre gravidez, tem alguns boatos aí rolando, mas também não foi confirmado. Ok, galera? Uma coisa é a galera começar a pipocar informações, outra coisa é realmente se concretizar. Embora muitas notícias que trouxemos semelhantes aqui no canal se concretizaram depois, principalmente em separações, voltas, enfim, aonde há fumaça a fogo. Então, vamos aguardar mais, porque aí, nessa situação que estamos falando para vocês agora, pode, de fato, existir uma verdade. Ok, galera? Então, vamos aguardar, porque vamos falar agora, inclusive, sobre a questão da pivô, que seria a principal pivô da separação. Também, igualmente, falando da gravidez, não está nada confirmado. Ok, galera? É bom que isso fique bem claro. A Lana Aguiar, sim, é a moça que aparece com o Tiaguinho em uma foto que foi divulgada com exclusividade, todos os créditos também, pelo jornalista Léo Dias. É o melhor do ramo. Vocês concordam, galera? O Léo Dias tem contato, sabe de tudo, hein? Que é do programa Fofocalizando SBT. Uma fonte do TV Foco mandou o perfil do Instagram de a Lana. E, inclusive, ela segue Tiaguinho no mesmo. A Lana é uma blogueira de Belo Horizonte e tem mais de 11 mil seguidores. Ao exibir a foto no programa Fofocalizando, Léo Dias fez a todas a pergunta que não quer calar. Quem é esta moça? Quem é esta moça? Ele perguntou, né? O jornalista, então, entrou em contato com a assessoria de imprensa de Tiaguinho e Fernanda Souza, que disseram que essa foto foi tirada por uma convidada em um churrasco em Salvador, realizado pela produção do Tardezinha. Não é nada demais. Tiaguinho e Fernanda Souza anunciaram o termo da relação em suas redes sociais. E a informação também foi publicada com exclusividade, mais uma vez, por quem? Hã? Raimundo Nonato? Não. Léo Dias. em sua coluna no site UOL. Apesar de terem oficializado o término recentemente, há boatos de que os dois já não andavam bem há meses e já estariam separados, tá? Entre aspas, há um tempo, né? Talvez vivendo na mesma casa, né? Convivendo, aquele negócio todo, mas vivendo meio que como irmãos, né? Enfim. A última foto oficial deles nas redes sociais foi em julho. Desde então, eles não divulgaram mais nada, né? O que levanta aí, né? Essas suspeitas de que o casal já não estava bem, né? Lembrando que o anúncio da separação dos dois nas redes sociais dizia o seguinte. Vamos aqui recordar o que foi dito por eles. Estamos trazendo aqui informações novas, repassando outras informações para vocês ficarem atualizadíssimos de tudo o que acontece nessa separação. Após oito anos e meio de relacionamento, em respeito a todos que nos acompanham, viemos comunicar que não somos mais um casal. O motivo da decisão é que percebemos que nossa relação se transformou numa linda amizade. É, isso é bem complicado, né? Até porque relação homem-mulher tem que ter amizade, sim, mas tem que ter a parte do relacionamento entre homem e mulher. No nosso caso, foi um processo natural, com muita maturidade e amor. Somos gratos por tudo que acrescentamos na história, um do outro. E isso nos dá a certeza de que estaremos ligados para o resto da vida. Somos seres humanos, assim como você está lendo isso, com nossos corações tristes, porém confiantes que a nossa amizade e amor nos guiarão como tem feito diariamente. Todo o contrário não será mera especulação. Nosso casamento termina em paz. Não estranhem se nos encontrarem um na companhia do outro daqui para frente. Não se esqueçam, existem duas pessoas do lado de cá, escrevendo juntas essa mensagem. Nossas dores devem ser respeitadas e também as dores dos nossos familiares, pois com certeza é dessa maneira que você gostaria de ser tratado ou que tratassem as pessoas que você ama. Ela está aí fazendo um resumo do que ela espera, principalmente. Mas repito, galera, nesse momento, sempre o pessoal vai buscar mais informações e tentar entender um pouco mais dessas razões da separação deles. Então, acabar fazendo parte. Durante esses oito anos, tentamos levar nosso relacionamento e nossa vida pessoal da maneira mais discreta possível. Apesar de sermos pessoas públicas, é muito difícil ter que dividir algo tão íntimo aqui. Pedimos respeito ao comunicarem nossa decisão. E o que o mundo precisa nesse momento não é de pessoas despejando sentimentos e comentários ruins em cima da dor do outro. Um padrão repetitivo, sensacionalista é desnecessário que fere quem está do lado de cá. É necessário ser amor por onde for. Ok, galera? Então, finalizando aqui. Por aqui, nós, Fernando e Tiago, acolhemos um ao outro, nos damos as mãos e seguimos guiados por Deus e pelo nosso amor. Amizade e respeito que sempre tiveram lema. Unidos até depois do fim. Tiago e Fernando. Então, isso aí foi o que eles disseram. Nós estamos recordando essa parte para você. trazemos novas informações sobre a pergunta que eu coloquei lá no título, lá na capa. Essa gravidez aí, né? Se teria acontecido, né? Devido a alguns boatos. Ok, galera? Estamos respondendo essa pergunta dizendo que até então não temos confirmação de nada. Porém, lembra vocês que muitas coisas que existem, muitos rumores e tal acabam se concretizando, né? Em relação a pivô, a mesma coisa, galera. Não temos informações aí confirmadas sobre isso. Foi levantado uma série de boatos, mas até então essa parte de traição ao que sabemos até agora não foi feita, né? Não foi, de fato, feita por ele. Ok, galera? Então, se tivermos outras informações relacionadas, trazemos aqui no canal e vocês vão ficar ligados em absolutamente tudo o que acontece no mundo dos famosos. e esse vídeo, olha, foi um vídeo totalmente dedicado à separação de Fernanda Souza e Tiaguinho, porque assunto não vai faltar disso, eu tenho certeza.